Fala aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo anterior a gente falou um pouco sobre o home lab, eu mostrei aqui algumas peças de hardware que eu tenho e a ideia é começar a trazer mais alguns vídeos aí conforme eu for estudando, descobrindo coisas novas, trazendo aqui para o YouTube, beleza? Antes de começar o vídeo, se possível, deixa aquele like, aquele comentário e se esse vídeo te ajudar de alguma forma, compartilhe com seus amigos, grupos, redes sociais, enfim, que vai ajudar bastante, tá bom? Então vamos lá para o vídeo, vou mostrar aqui para vocês, esse aqui é o meu clusterzinho, então eu tenho aqui o cluster de Asgard e tenho dois servidores, o Loki e o Thor. Talvez eu tenha olhado muito o Ragnarok, então por isso que esses servidores têm esse nome. E como vocês podem ver aqui, esses servidores estão vazios, né? Não tenho nenhum template, não tenho nenhuma máquina virtual, então a gente vai fazer esse processo juntos aí, beleza? Eu tenho aqui alguns comandos anotados que eu vou basicamente copiar e colar e a gente vai falando um pouco sobre eles e depois eu devo deixar aí nos comentários que foi mais fácil para vocês executarem também ou automatizarem aí com o script. A vantagem de usar os templates é que esses comandos a gente vai rodar uma única vez, aí a gente vai templateizar, então aquela máquina virtual a gente transforma em um template e esse template a gente usa para criar as outras máquinas virtuais. Isso abre algumas possibilidades para nós, como por exemplo, usar o Terraform para provisionar as máquinas virtuais reusando o mesmo template. Bom, então o primeiro passo é encontrar uma Cloud Image de alguma distribuição que você quer instalar. No meu caso, eu costumo utilizar o Ubuntu, né? E eu já vi aqui as versões suportadas do Kubernetes, que é efetivamente que eu quero utilizar, já suporto a 18, a 20, a 22 e a 22 ela é a latest, né? A versão estável do Ubuntu atualmente. Então, como é que eu costumo fazer? Vou lá no Googleão da massa e faço o seguinte, Ubuntu Cloud Images Download, tá? O que são essas Cloud Images? Elas são essas imagens que são usadas dentro dos provedores de cloud, podem ser importadas para dentro do OpenStack da vida e, consequentemente, podem ser usadas no Proxmox. A vantagem disso é que você não precisa instalar uma ISO, você vai baixar um .img, que é uma imagem, é um objeto ali, uma imagem imutável, e essa imagem você vai montar dentro do seu Proxmox, beleza? Então, eu vou clicar nesse primeiro link aqui. A versão do Ubuntu 22 é a Gemmy, tá? Então, eu já tenho aqui, ó, a última versão, beleza? Ó, a versão LTS, Gemmy Jellyfish. Então, eu vou clicar aqui nesse Gemmy e aqui tem as versões, né? Então, eu vou pegar aqui a versão mais atualizada, que provavelmente é a Current, certo? E aqui dentro eu tenho as imagens. Você pode ver que ele está separado por arquitetura, então, a MD64, depois a gente tem ARM, né? Se fosse rodar, por exemplo, no Raspberry, alguma coisa que tem um processador ARM, seria essa imagem. Enfim, essas outras arquiteturas malucas aqui. Então, no meu caso, é a MD64, tá? Então, o que é relevante para mim é isso aqui. Qual imagem que eu vou usar? Você pode ver que tem imagem da Azure, imagem do Vagrant, eles já padronizam algumas coisas. No meu caso, eu quero o .img. Então, sempre esse, é isso que você tem que se atentar no caso do Ubuntu, né? Arquitetura e pegar o formato .img. Então, você clica aqui e ele vai começar o download. No meu caso aqui, eu já tenho essa imagem, eu acho. Só que o que a gente precisa fazer é copiar essa imagem para dentro do nosso servidor ali do Proxmox, já para fazer essas configurações, tá? Dá para fazer algumas coisas aqui. Então, eu vou clicar com o botão direito, Copy Download Link, tá? A gente pode fazer algumas coisas na nossa máquina pessoal, mas eu já prefiro fazer tudo dentro do HomeLab, tá? Então, eu vou pegar aqui o servidor principal, né? Que é o Tor. Foi ele que eu fiz a configuração do cluster, mas é meio que indiferente, tá? Eu quero que o template seja feito nesse servidor aqui. Bom, então vamos aqui no terminal, tá? Eu vou dar um ssh root 926802. Então, eu estou dentro aqui do servidor. Lembra que eu copiei o link de download, né? Então, eu vou dar um cd no barra tmp e vou dar um wget nesse arquivo aqui. Você vê que ele vai pegar o arquivo de lá e vai começar a fazer o download aqui para dentro do Proxmox. Então, vamos só aguardar isso aí finalizar. E aí, a partir do momento que eu tenho esse template, eu reuso ele para criar todas as VMs do meu cluster. Então, os nós lá do Kubernetes, ou vou criar um post, vou criar o, sei lá, o Spinnaker, né? Que foi uma coisa que eu estava testando. Tudo isso eu faço utilizando esse template de imagem, beleza? Então, temos aqui a imagem local. Primeiro comando que a gente vai rodar aqui, galera. Apt install libguest cfs-tools-y, tá? Já está instalado, mas no seu caso não vai estar instalado. Isso aqui vai trazer algumas ferramentas para a gente interagir com o KVM, né? Que seria o virtualizador que o Proxmox é construído em cima. Então, a gente vai ter, por exemplo, a linha de comando que a gente vai usar no próximo comando aqui. Vou mostrar aqui para vocês, que é o vertcustomize. Então, o que a gente está fazendo aqui? Usando esse comando, adicionando a imagem que a gente acabou de baixar. Então, veja que ela tem que estar no diretório atual. Então, veja aqui, eu não tenho aqui. Então, eu tenho que dar um cd no barra tmp. E está aqui a minha imagem. Então, aqui é onde eu preciso rodar esse comando. Eu adiciono a imagem e coloco o menos menos install KVM Guest Agent. Então, basicamente, eu estou falando o seguinte. Pega essa imagem, extrai ela, seja lá o que for. Instala esse pacote KVM Guest Agent dentro dessa imagem e pacota ela de novo. Basicamente isso. Então, a imagem vai continuar a mesma, só que agora ela vai ter esse pacote do KVM Guest Agent. Por que isso é interessante? Quando você tiver uma máquina virtual aqui, você clicar nela e for em Summary, que tem geralmente um menu ali, algumas informações da VM, o endereço IP só vai aparecer se você tem esse Agent rodando nas máquinas. Então, se você não tem ele rodando, ele vai ficar algumas informações incompletas. Então, por isso que a gente já faz logo esse processo aqui. Então, veja que ele está instalando nessa imagem e depois vai empacotar de novo. Beleza. Então, agora o que a gente vai fazer? A gente vai criar uma máquina virtual lá no Proxmox. Então, aqui eu vou criar uma máquina virtual com ID 9001. O ID não é relevante. Isso aqui vai vir a um template. Eu vou chamar ele de Ubuntu 22.04 CloudNit. Então, ele vai ter as funções de CloudNit depois que a gente vai habilitar. Aqui é um monte de parâmetros que eu nem sei para que serve. Aqui eu preciso mudar. Então, por exemplo, eu tenho 6 cores nessa máquina. Então, seriam aqui 3 cores e 2 sockets. Porque ele vai multiplicar 2 por 3 e vai dar 6 vCPU. Certo? Memória eu costumo deixar sempre 6 GB. Por quê? Tem ferramentas que eu testo que são Java, que são Memory Bound. Então, se eu deixo uma máquina menor, eu não consigo rodar isso. E dentro do Proxmox, a gente tem esse conceito de overprovisioning. A gente pode dar recursos desde que não estoure os recursos do Node. Então, por exemplo, por mais que o Node tenha 16 GB de memória, eu posso ter vários games que na soma das memórias deu, sei lá, 32. Deu o dobro de memória. Não tem problema, tá? Ele vai subir até onde o Node deixar o limite do hardware. Então, não tem problema a gente fazer esse overprovisioning, beleza? E aqui, falando que eu quero utilizar a Bridge VMBR0, que vai ser por onde ele vai pegar esse endereço de rede. Então, ele vai pegar o mesmo endereço de rede aqui do roteador da minha casa. Não é o ideal, né? O ideal seria ter ali algum roteadorzinho, microtec, alguma coisa para criar uma LAN específica para o HomeLab, mas não é a realidade hoje, né? Mas, quem sabe no futuro, beleza? E para você ver quantos CPU você tem, você pode dar um cat no barra proc barra cpuinfo, tá? E aqui você vai ter essa informação, ó. CPU cores, você vai ter 6. Então, a multiplicação entre aqueles dois valores ali tem que dar 6 no máximo, beleza? Então, tá bom. Agora, se você for aqui no Proxmox, a gente tem uma máquina virtual, beleza? Tá vendo aqui que ele dá a mensagem do No Guest Agent? Claro, porque agora a gente não startou a VM, mas esse pacote já está instalado. Se não tivesse instalado, a gente não conseguiria ver essas informações. Então, agora tem algumas coisas que a gente precisa configurar e padronizar, especialmente aqui, ó, habilitar o CloudNit, que não está habilitado. Tem que configurar algumas coisas do disco também, o disco de boot, né? Essa VM aqui, atualmente, ela não tem nenhuma ligação com a imagem que a gente baixou, aquele ponto IMG. Então, a gente precisa agora injetar essa imagem IMG e colocar ela como uma prioridade de boot para ele iniciar por essa imagem. Aqui, dentro de cada um dos nós, você vai ver que a gente tem alguns storages, né? A gente tem esse local e a gente tem esse local LVM, que é onde devem ficar aqui, ó, os VM Disks, né? Que são os discos de cada uma das máquinas virtuais. Então, o que a gente precisa fazer primeiro? A gente precisa importar essa imagem para dentro dessa pool aqui de storage, tá? Então, vamos voltar aqui no terminal, tá? E vou rodar o seguinte comando. QM, import disk, tá? 9001. E vou colocar aqui o nome do disco que eu quero importar para dentro de qual pool que é o local LVM. Então, veja que ele já vai atachar isso aqui na VM que tem o ID 9001. Então, em algum lugar aqui dessa VM, talvez aqui dentro dessa parte de hardware, ele deve pipocar alguma coisa. Então, vamos lá, importando, beleza. Tá importado, ele só não está sendo utilizado ainda, beleza? O Nused Disk. Então, ele já pipocou aqui. Próximo passo é efetivamente colocar a VM para usar esse disco. Então, aqui, ó, QM7 9001, esse monte de coisa arada, local LVM, e aqui é o principal, né? Qual que é o ID do disco que eu quero fazer isso? Aqui em cima ele já deu o ID, ó, VM 9001 New Disk 0. Então, tem que ser o mesmo ID. Beleza? Ó, então agora ele não deve mais estar como o Nused, ele está como o Hardware Disk SCSI 0. Beleza. Agora vamos configurar aqui, habilitar o Cloud Init, que não está habilitado. Então, vamos pegar aqui. QM7, DE2, local LVM, Cloud Init. Tá? Agora isso aqui está habilitado, ou seja, eu posso configurar essas opções aqui, que é mais ou menos o que é feito lá, quando a gente inicia uma máquina. Lá na AWS, por exemplo, tem o User Data, que a gente consegue injetar algumas informações, é basicamente isso aqui que acontece lá. Beleza? Agora a gente vai configurar o SCSI 0 para ser o meu disco de boot. Então, quando eu der o Start na máquina, ele já vai iniciar por esse disco que tem o sistema operacional. Vamos configurar aqui o monitor no conector correto e habilitar o nosso Agent que a gente instalou, né? Vou colocar o Agent aqui para 1. E uma coisa muito importante, tá? Se a gente for aqui no Proxmox e a gente der uma olhada aqui no Hardware, no Hard Disk, você pode ver que o tamanho dele está 2.000 MB, ou seja, 2 GB apenas. Então, isso aqui é bem pouco. Qualquer programa que a gente instale em uma VM que vem assim, já vai estourar o disco. Então, eu costumo deixar uma média de 100 GB para ter folga. De novo, a gente tem o conceito de Over Provisioning, então a gente pode dar mais disco, pode dar mais memória, pode dar mais CPU. É claro que se todo mundo usar tudo aí, ferrou, né? Mas, difícil isso acontecer no Homelab, né? Então, o que eu costumo fazer é aumentar esse disco aqui já para não ter problema. Já aumento isso aqui no Template. Então, vamos fazer isso aqui. QM Disk Resize e eu coloco aqui mais 100 GB. Ele já vai fazer o Resize e ele já deve aparecer aqui também. Apareceu o Resize aqui embaixo. E já alterou o valor aqui em cima também. Beleza. Agora, me parece que está tudo correto com essa VM. O que a gente faz? A gente transforma ela em um Template. Então, veja o íconezinho que tem aqui. É o ícone de uma máquina virtual, certo? Então, aqui eu executo o QM Template 9001 para transformar em um Template. E veja que ele vai alterar o ícone. Então, agora o ícone é um computador e uma folha, estilo um Template mesmo. A partir desse momento, quando eu quero criar uma máquina virtual, eu vou clicar aqui com o botão direito e clicar em Clone. E aí ele vai pegar todas essas informações que já estão padronizadas e criar uma VM com essas configurações. E isso abre possibilidades para a gente também automatizar futuramente com o Terraform em um próximo vídeo. Se você acha que isso seria um vídeo legal, deixe um comentário aí embaixo, por favor. Então, vamos criar uma VM aqui para ver se isso aqui funcionou efetivamente. Eu vou clicar com o botão direito e vou dar um Clone. Vou deixar o Node como o Tor aqui. A VM ID vai ser 100. E eu vou colocar como um Full Clone. Vou dar OK. Se você tiver um disco que não é um SSD, isso aqui provavelmente vai demorar bem mais. Deve demorar talvez uns 3, 4, 5 minutos a mais. porque isso aqui é puramente cópia de arquivo dentro do File System. Então, é muito dependente do disco que você tem. Beleza, galera. 100%. Vou fechar aqui. E agora eu já tenho uma cópia dessa máquina. Claro que eu mudaria esse nome feio aqui, né? Mas vamos lá. O que eu configuro antes de iniciar a máquina virtual? CloudInit. CloudInit não pode faltar. Isso aqui são informações que quando ele estiver fazendo o init da máquina virtual, ele vai injetar essas informações e já trazer isso pronto. É mais ou menos o que acontece nos provedores de cloud. Então, aqui eu vou dar um double-click. Eu costumo colocar o usuário padrão Ubuntu, mas você pode padronizar como você quiser. Costumo colocar uma senha mais forte. Mas o mais interessante é essa SSH Public Key. Se você não sabe como funciona chaves SSH, autenticação via chave, tem já vídeo aqui no canal. Basicamente, eu tenho uma chave aqui específica para o meu homelab. Então, eu vou dar um cut aqui no SH Jenkins ID RCA Pub. Essa aqui é a chave que eu costumo copiar para essas máquinas. Então, eu dou um double-click aqui, CTRL-SHIFT-C e CTRL-V aqui. E vou dar um OK. Então, ele já está aqui com a chave pública. E costumo também configurar o endereço IP. Às vezes que eu utilizei DHCP, deu ruim. E assim também eu consigo saber exatamente qual máquina que tem cada endereço IP para rodar outros tipos de automação. Sei lá, playbook de Ansible e algo nesse sentido. Beleza? Então, aqui IPv4, CIDR, eu costumo colocar ali. Então, vou colocar aqui, na verdade, uma faixa mais alta para não ter problema. Então, vou colocar um 0200. E nunca esquecer do barra 24 aqui no final. Se você botar tipo barra 32, ele já não vai conseguir enviar pacote, e já vai quebrar tudo. Então, coloca exatamente o que é a sua rede que você está trabalhando ali. E aqui, 192.168.0.1, que é justamente o roteador que faz parte dessa rede aqui. E aí, dou OK. Beleza? Então, vamos startar esse cara. Eu vou clicar aqui em Start. Ele vai começar a iniciar aqui. Certo? Ele já deve começar a mudar os status aqui para Start em alguma coisa assim. Mudou o íconezinho para verde. Eu já posso clicar aqui no console. Assim que subir o VNC, ele já começa a mostrar informações aqui. Então, durante o boot, você consegue ver o boot da máquina, inclusive. Porque ele conecta na Serial. A gente fez essa configuração. Olha aqui o CloudNit rodando. Ele rodou lá em cima. E ele vai configurando essas coisas. Depois, ele vai pegar essa public key, vai injetar lá dentro. Então, quando a gente der o SSH, a gente já vai conseguir cair direto nessa máquina. Veja que ele faz uma atualização também. Aquele apt update, apt upgrade. Já durante o boot para garantir que ele está 100% atualizado. Beleza? Me parece que finalizou. Se eu colocar aqui o usuário e senha que eu coloquei no CloudNit. Opa, não é o Matheus não, né? Ubuntu. Senha. Estou dentro da VM. Então, eu consigo acessar a VM dentro aqui do Proxmox. E se eu pegar o endereço IP, deixa eu clicar aqui na máquina. Eu vou clicar aqui em Summary. Olha que interessante. Esse endereço IP, ele mostra aqui. Mostra o Mac e tudo mais. Aquelas informações que vêm justamente daquele Guest Agent que a gente acabou instalando. Então, 1.2 GB de memória. Está usando aqui tanto de CPU. Esse 1.2 GB aqui é meio misleading. Ele não condiz exatamente porque o Linux tem aquela questão de alocar memória para cache e tudo mais. Então, não é exatamente o que está sendo usado na grande maioria dos casos. Então, eu vou fazer o seguinte. Para testar, isso aqui está funcionando. SSH da minha própria máquina pessoal. SSH. Ubuntu. Arroba. O 92680200. Ele deu aquele famoso erro porque já tinha uma máquina virtual com esse endereço IP. Eu vou só remover aqui a chave. E aí, eu vou dar um SSH novamente. Vou dar um yes. E estamos dentro da nossa máquina virtual. Com esse nome feio para caramba aqui, mas qualquer nome que a gente colocasse, ele funcionaria. Beleza? Vou dar um cat aqui no barra ETC barra OES release. 2204 e tudo mais. E aí, é só continuar utilizando. Bom, pessoal. Isso que eu preparei para o vídeo de hoje. Queria mostrar para vocês como é que eu padronizo essa parte de máquinas virtuais para depois conseguir automatizar isso. Tenho certeza que vai poupar o tempo de pesquisa de muita gente que for utilizar o Proxmox. Então, espero de coração que vocês tenham gostado. Se esse vídeo te ajudou, aquele like, aquele share vai ajudar muito. Um grande abraço. Falou!